Som? É Maria Ela disse Meu amigo Me corta o coração Mas se veio pra saber Vou lhe dar a explicação O seu filho vai morrer No chifre do muito fã Fazendeiro Jeremias Mandou chamar o empregado Vai buscar o boi do fã Deixa ele encurralado Amanhã roubendo de linda O boi vai ser degolado Como um feral brilhante No cavalo foi lutando Saiu pelo pasto afora Com o coração sangrando Desceu o chapéu no rosto Pra ninguém viver chorando Mataram muito fã Os anos foram passando A cabeça do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar Menino estava brincando E na hora do almoço A sua mãe me chamou Garoto saiu correndo Numa pedra professor Caiu na porta do chifre Do homem que seu pai matou Naquele sentão brasileiro Nada poderão fazer Por não chamar o doutor Ele não pôde atender O seu pai em desespero Vendo seu filho morrer Menino falou baixinho Papai preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me tenha no coração Meu Deus de nada morrer No chifre do boi do fã Papai preste atenção Filre do fã Andi tem outras